O sistema já está funcionando. Pelo site do TRE, o cidadão pode fazer o cadastro ou atualizar os dados. No próximo dia 3 de maio, encerra o prazo para o eleitor regularizar a sua inscrição, com vistas à eleição desse ano, e os cartórios estão fechados para a prevenção da pandemia. Então, a forma que a gente teve de ofertar esse serviço de regularização para o eleitor foi através dessa ferramenta. Então, ele não precisa sair de casa. Em casa mesmo, ele consegue fazer esse requerimento. O pedido dele vai ser autorizado, ele vai ter o título dele, e se for necessário a paleta de biometria, isso vai ser feito depois que tudo vai voltar à normalidade. Com isso, os cartórios eleitorais poderão continuar os atendimentos à população que estão sem o apoio presencial desde a chegada da pandemia no Brasil. O documento na versão digital fica pronto na hora. Para ter acesso e usar nas próximas eleições, o cidadão tem que baixar o e-título disponível nas lojas de aplicativos. Goiás tem hoje 4.574.158 eleitores aptos a votar. 168.976 inscrições foram canceladas por falta do cadastro biométrico e 196.851 títulos cancelados no ano passado por não terem votado, pago multa ou justificado ausência pelas três últimas eleições consecutivas. Só vai ter custo se o eleitor estiver devendo multas, se ele não deixou de votar, se teve o título cancelado, são as multas eleitorais. Para solicitar o serviço em si, não tem nenhuma cobrança.